Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui no quinto congresso do IAG com a presença do pastor Randy Skitch. O pastor Randy Skitch veio dos Estados Unidos e veio trazer a palavra aqui pra gente. Quem está acompanhando ou quem acompanhou, não sei quando esse vídeo vai ao ar, está vendo e pôde ver as bênçãos, a bênção que tem sido este pastor aqui para nós. As pregações dele realmente são pregações de reavivamento e de reforma, onde nós podemos aprender muito sobre o caráter de Jesus. E como é importante ter a Bíblia, esse pastor ele quase não, ele tem a Bíblia com ele, mas ele quase não consulta a Bíblia, está tudo na cabeça. Ele fala, deixa eu tirar aqui. Não, deixa eu tirar não, porque senão não vão conseguir ouvir o que o pessoal está falando comigo. Aqui é um equipamento que a gente usa de intercomunicação, né? O Matheus fala aqui comigo, eu falo com o pessoal da câmera. E voltando ao assunto, o pastor Randy Skitch, ele quase não consulta a Bíblia, ele tem tudo na mente, fala muitos versos, declama partes inteiras da Bíblia. Está aí um dever de casa para a gente, todo cristão deve ter parte da Bíblia memorizada. Bom, nesse momento, eu quero mostrar um pouco aqui do nosso trabalho, mostrar um pouco da mídia, ou melhor, o que está acontecendo lá dentro. Eu vou dar uma volta assim, para mostrar para vocês como a gente faz a transmissão e como funciona, né? Aqui, deixa eu virar a câmera. Bom, é o seguinte. Então, aqui o nosso estúdio, né? Como vocês podem ver, aqui é a entrada do estúdio, tá? Vou virar aqui para vocês se localizarem, ó. A entrada do IAG é lá. Entra por aqui, aqui gráfica, aqui os dormitórios femininos, e aqui o estúdio. Eu não vou poder falar muito alto porque está acontecendo a palestra, mas eu quero... Deixa o link passar aqui. Eu quero mostrar como é o nosso dia a dia e como funciona. Aqui a parte técnica, né? Então, vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Acho que se eu falar assim baixinho, vocês vão conseguir me escutar. Aqui a gente tem o hábito de trocar o sapato, deixar o sapato sujo aqui fora e entrar com o outro, para não ficar sujando muito o chão. Então, vamos lá. Aqui a entrada. Ok. Aqui, pessoal, a gente já tem uma primeira câmera na grua, no alto. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, essa é a câmera principal. Ela está suspensa aqui, ó. Então, essa é a primeira câmera. Aqui, pessoal, é um cronômetro que a gente bota para o palestrante para poder enxergar quanto tempo ele tem de palestra. É regressivo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aqui, uma segunda câmera. Agora, vamos ao versículo 26. Segunda câmera aqui. Mas antes do 26, vamos ao verso 20. Está pegando mais um geral, né? E Deus disse, produzam as arras a fundo de mente e a luz de alma vivente. Aqui, a Rachel vai dar uma ajustada na câmera. eu vou na terceira câmera aqui o nosso que vê o de jovem para jovem aqui o nosso cenário de jovem para jovem fica no cantinho enquanto está na programação e aqui mais uma câmera com a julinha a julinha alterando essa câmera aqui vamos ver o take que ela está usando aqui a maçone também o nosso tópico a preparação é simples e a palestra e o tema é eis o noivo a noiva está preparada então agora eu vou com vocês até lá em cima na sala técnica aqui assim a sala técnica está aqui em cima aqui aqui embaixo um pequeno depósito aqui aqui o nosso estudinho aqui o nosso estudinho de gravação onde a gente grava a lição também gravamos áudio tem um tipo de iluminação diferente a gente fez aqui um difusor bem grande que ficou muito bom deixa eu acender aqui outra luz aqui ok e aqui fica o computador de onde a gente grava os áudios onde grava a música o Arthur trabalha aqui né nossa plaquinha de placa de áudio aqui né onde liga os microfones os monitores de retorno de referência aqui um controlador MIDI que ajuda a controlar os timbres do teclado do piano né e aí tá isso aí agora aqui eu posso falar um pouquinho mais alto porque essa é uma sala um pouco isolada né tem esse tratamento acústico esse tijolinho por cima isso aqui são painéis acústicos ó pessoal esses aqui são painéis acústicos ele tem lã de rocha aqui dentro que ajuda a evitar reverberação excessiva pra poder gravar a voz temos um aqui um aqui e no teto também ó no teto tem três aqui ó deixa eu ver se dá pra ver aqui ó três painéis ali de lã de rocha tá esse aqui foi tudo a gente que fez nós mesmo que fizemos esses painéis de madeira a lã de rocha entre a madeira e forrado com tecido tá bom eu vou lá em cima agora pra na sala técnica vamos lá agora vamos ao capítulo 1 versículo 29 capítulo 1 versículo 29 capítulo 1 versículo 29 subindo aqui tem essa porta aqui de brindex que beleza e aí pessoal então como eu mostrei no início fiz algumas imagens esse é o Arthur o aluno responsável por tudo que é áudio aqui gravação e áudio com ele então pessoal aqui temos a mesa onde ele está controlando todo o áudio e aqui também a gente manda o áudio pra live esse amarelinho aqui que está indo lá pra aquele computador que está indo pra transmissão aí está aqui esse computador a gente controla a a a como é que chama lá lá na frente mesmo como é que é lá projeção é a projeção mas quando não usa projeção a gente fica colocando os versos bíblicos aqui pra aparecer pra aparecer na live direto pra vocês essa mesinha aqui controla a luz essa essa aqui iluminação aqui está o tempo que o pastor tem lá como eu mostrei pra vocês que é contagem regressiva essa é a Raquel tá um pouco no escuro esse é o Matheus nosso Matheusão aí quase não aparece né Matheus só nos bastidores então aqui pessoal aqui é o que está indo pra internet ali é o próprio canal né Matheus bota o dedo aí Matheus onde que está aqui é a transmissão já final final aqui é o que vem de lá da frente de lá da frente da mesa é o programa que a gente usa pra transmitir isso que ele está pegando as câmeras que chegam aqui nessa placa e são essas aqui são as três câmeras e a bíblia que vem do computador do doutor isso então aqui onde tudo acontece ele fica olhando ali no celular dele um retornozinho né pra ele ver como é que está saindo lá na internet mesmo no nosso canal é tudo muito simples simples mas feito com muito amor né pra que tenhamos bastante qualidade pra apresentar pra vocês essa é a Vanessa que é responsável por falar com vocês no chat ela também faz essas capinhas de abertura que tem mostrando quem vai pregar qual o nome da palestra é a Vanessa que já trabalha comigo só um pouquinho de tempo né Vanessa só uns 10 anos já comigo graças a Deus então aqui ela fala com vocês e aqui é o meu computador eu trabalho aqui agora está o meu filho aqui Gabriel dá um tchauzinho Gabriel nosso filmmaker mirim então aqui é a minha mesa eu trabalho edito aqui está um pouco bagunçada porque no congresso é assim mesmo no congresso a gente fica bem apertado aqui as meninas trabalham na edição mas depois eu vou mostrar melhor quando estiver mais arrumadinho quando elas estiverem aqui aqui agora está o Fernando do TI que está controlando a questão de 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 transmissão né de liberar a banda para a gente poder transmitir ao vivo a primeira vez que nós estamos transmitindo em Full HD pessoal vamos lá continuar aqui o nosso tour aqui descendo mostrar a visão para vocês que a gente tem daqui de cima aí está aqui acontecendo o evento vocês estão acompanhando isso é a sua vida física então Jesus falou assim que na vida existe mais do que a vida física eu quero depois mostrar para vocês a iluminação que a gente usa aqui em cima aqui em cima os holofotes que a gente usa assim que acabar a palestra eu vou dar uma uma voltinha lá pela frente para falar sobre isso mas ouçam a Jesus Cristo bom mostrei para vocês lá dentro eu quero mostrar mais detalhes depois da iluminação que a gente está usando lá na frente porque é interessante mostrar isso vai que uma pessoa vocês precisam de entender como funciona uma transmissão ao vivo como funciona a questão de iluminação quer fazer na igreja de vocês no grupo na programação de vocês eu acho legal mostrar isso aí enquanto a palestra acontece lá que eu não posso ir lá na frente vocês fiquem comigo até o final eu vou mostrar os holofotes vou mostrar os cabos que a gente usa lá questão de áudio e tudo mais enquanto isso não acontece eu vou dar uma volta aqui parece que eu estou um pouquinho estourado a luz está um pouquinho forte mas já vou entrar aqui na sombra já vai melhorar eu quero mostrar para vocês aqui o que na parte que no congresso também acontecem várias coisas vocês que ainda não nos visitaram peraí câmera está indo embora para lá a gente também daqui a pouco eu vou ali mostrar a venda de produtos mas antes eu quero dar uma passadinha aqui no na salinha das crianças as irmãs que se dispuseram a ficar com as crianças no momento das palestras para os pais poderem prestar atenção nas palestras lá e as crianças também poderem aprender da palavra de Deus aqui no momento do congresso mas não sai daí não fica com a gente até o final porque eu vou voltar lá eu quero dar filmar aqui para vocês a salinha só um minuto deixa eu virar aqui a câmera aqui estão as crianças as alunas também uma aluna fica aqui também ajudando essa é a Lulu quem não conhece a Lulu gente a Lulu é que faz a diagramação dos livros aqui o livro ilustrado o grande conflito foi ela que fez essa é a Lulu e o filhinho dela está aqui o Henrique olha que lindo oi Henrique oi ele é meio quietinho e quanto a vocês e quanto a vocês até os cabelos da cabeça de vocês até os cabelos da cabeça de vocês estão estão todos todos contados perto para cantar que lindo nós adoramos então a salinha das crianças também nós nos preparamos para todos os detalhes para que nada passe despercebido e é muito importante as crianças ter esse contato com outras pessoas com outras crianças entenderem como é também uma vida no campo eles passeiam por aqui tem aquele momento de recriação de poder ver o lago de poder andar na natureza e contemplar a natureza vamos lá eu quero ir até ali no varandão então aqui é onde acontece a venda de livros no momento do congresso olha só livros com preços bem acessíveis olha dois e cinquenta cada um dez unidades por vinte são esses livretos aqui pessoal livretos para fazer trabalho evangelismo evangelístico para fazer evangelismo ou trabalho evangelístico aí está última geração a vida após a morte segunda vinda de Jesus a proximidade de seu salvador a terra do tesouro perdido como identificar a igreja verdadeira aqui palavras benditas vocês têm acompanhado palavras benditas aos domingos todos os domingos nós temos colocado no nosso canal uma história ou duas desses livros palavras benditas que é uma benção para nossas crianças aqui está o livro físico tá pessoal querendo aí pessoal vocês se interessando por favor entre em contato com a gente Matheus vai colocar aqui o telefone das vendas tá bom aqui está a solução para depressão capa dura e o outro é broxura encadernado livro de receita nutrição com sabor são três livros de receita e tem também o saúde pela natureza tá aí ó que é a Lulu aquela que eu apresentei para vocês que te agramou então aqui venda de diversos livros né acontecendo no congresso menos no sábado né não vendemos no sábado é claro aí está e aí Caio Enzo Caio dá um oi aí meu querido lembram do Enzo pessoal lá que apareceu lá teve na co-portagem um jovem de valor tudo bem meu filho tudo bom graças como é que está sendo o congresso está sendo na denso para o segundo dia salvar e melhorar tem muita coisa pela frente ainda muito você está trabalhando onde? eu estou na limpeza peraí pega o microfone aqui segura aqui você está onde agora? eu estou na limpeza eu estou aqui limpando o varandão para deixar tudo limpinho para vocês muito trabalho? mais ou menos o pessoal aqui deixou tudo muito bem limpinho a equipe é grande a equipe é grande animada motivada motivada com a chá então graças a Deus falou Enzo valeu obrigado querido então é isso vamos lá aqui mais livros Ellen White manuscritos são manuscritos releases manuscritos releases está aí material de 88 enfim eu não preciso mostrar os livros porque o pessoal já faz um bom trabalho olha no congresso pessoal olha o valor que está a grande controvérsia olha aqui super promoção deixa deixa eu perguntar esse valor também é para quem não está aqui Mozes? esse valor também é para quem não está? depois eu pergunto eu vou ver com o pessoal aqui se esse valor também é para para compra externa né e eu quero apresentar aqui o nosso xodó do IAG está se tornando cada vez o xodó também dos nossos congressistas que é a indústria de alimentos gente isso aqui é uma benção olha só olha que carinho que eles prepararam essas coisinhas tudo tão bonitinho olha as plaquinhas aqui é o seguinte biscoitinhos né variados embaladinhos mel o que mais? pasta de amendoim deixa eu virar aqui para vocês verem para ficar bonitinho pasta de amendoim olha que fofura gente isso aqui é quase um presente né a pessoa pode comprar e presente ao outro olha que bonitinho fizeram aqui as plaquinhas uma fofura só Mous aqui eu vou falar com você peraí pasta de amendoim mel gente esse mel aqui é o seguinte esse mel é produzido aqui é mais uma atividade que os alunos aprendem tá a apicultura e aqui tem o mel vários tamanhos né esse de 1,2 kg esse aqui de 600 gramas esse pequenininho 270 esse aqui mel com ervas tudo preparado aqui gente tudo preparado aqui olha própolis preparado aqui também tá mel e favo quem já viu um favo de mel? olha aqui você tem essa oportunidade de quem está aqui comprar olha só que gracinha que eles fizeram vamos lá granola essa granola é feita aqui Mous granola é feita aqui também mozão fala vai falando você deixa eu te dar o microfone fala você aí o que que eu vou falando esse é o Mous que vocês já conhecem no programa agora você está com o microfone né se apresentou olá pessoal eu sou o Mous tudo bem eu sou o como poderíamos dizer eu estou à frente da indústria com a equipe coordenador né com a nossa equipe que tem feito todos esses produtos para oferecer para todos os irmãos infelizmente não estamos conseguindo enviar porque o frete está muito alto mas todos os irmãos que vêm aqui conseguem esses alimentos por um preço excelente por exemplo isso aqui é feijão rosinha é uma variedade de feijão que não se encontra em supermercado ele é um feijão que se você for conseguir o quilo dele está por aí 30 reais nós estamos vendendo a 20 reais dois quilos desse feijão feijão muito bom plantado aqui que nós também comemos na cozinha o arroz também é totalmente beneficiado plantado colhido tudo aqui pela gente também um preço muito interessante aqui as sementes para quem tem terras tem interesse de plantar então se a pessoa quiser vir aqui levar semente para poder cultivar no seu sítio você está vendendo também sim por enquanto nós temos essas duas mas nós vamos aumentar aí esse arroz é do molhado ou do seco? esse é do seco arroz do seco não precisa não precisa não precisa de brejo aquela coisa exatamente e ele é um arroz uma outra coisa muito interessante ele é um arroz que ele tem um pouco mais de amido e ele não precisa de tanta água como o arroz integral comprado da água mesmo você cozinha ele com bem menos água bem interessante aí aqui do próprio milho nós temos as farinhas também o fubá o fubá mimoso que é mais fininho qual é o mimoso? o mimoso? é esse aqui esse é o mimoso esse é o comum comum exatamente e esse aqui? e esse aqui é farinha do arroz do nosso arroz aqui tudo 100% integral essa é a seção dos grãos aqui nós também temos banana que vamos colocar à venda mais no final do congresso quem quiser levar pra casa banana in natura ou banana passa? as duas opções banana pra levar pra casa mais verdinha in natura mesmo isso in natura e vamos ter a passa também que tá chegando aí ainda não tá aqui na mesa mas já estamos subindo com ela e esse freezer ali atrás? vamos ver aqui tem? olha esse freezer aqui é um dos lugares mais o pessoal gosta é aqui ó um exemplo da banana passa essa aqui é uma banana passa que ela é mais suave ela não é tão dura e seca ela é um pouquinho mais hidratada tanto é que a gente deixa ela na geladeira muito gostosa uma delícia aqui é um mixinho de frutas tem jaca desidratada banana desidratada e maçã muito bom também isso aqui é um docinho aqui pro pessoal uma sobremesa que nós estamos oferecendo pros congressistas uma jarzinha de coco com cobertura de ameixa e a mais nova invenção nossa é essa aqui olhem só vou abrir uma aqui pra vocês verem deixa eu ver isso aqui é uma ricota 100% vegetal com pouquíssimos ingredientes ricota? ricota mas o pessoal tá gostando muito eu peguei um pouquinho do Marcos ontem ele comprou uma delícia delícia bom demais muito bom isso aí nós estamos vendendo ela com os nossos biscoitinhos maionese também de soja vegana e nós temos um outro produto que tá ali atrás que ainda não tá 100% pronto mas que a gente tá esperando ele ficar pronto isso aqui que eu acho que o produto que mais o pessoal gosta quando vem aqui todo mundo ama esse produto tá todo mundo sentindo falta porque ele ainda não tá pronto né mas ele é um refrigerante que contém apenas limão nós estamos fazendo uma versão com açúcar demerara e estamos começando a fazer uma versão com mel também só tem essas três coisas e nós deixamos ele guardado por uns dias até que ele tenha fermentação suficiente pra criar gás não fica alcoólico fiquem tranquilos mas ele parece realmente um Sprite assim no gás que ele cria só que a diferença é que ele tem muito mais limão do que qualquer refrigerante por aí que só tem cheiro né e isso aqui é um dos produtos que o pessoal mais tem comprado com a gente então aqui tá esperando ele terminar né isso talvez amanhã ele esteja ótimo já beleza aí é isso é os nossos biscoitinhos ali recheados doces salgados você já passou na câmera né eu acho tem o freezer ali com sorvete também de alfarruba de amendoim tudo coisas assim tem várias coisas né tem as coisas que você pode levar pra casa e tá consumindo e aquelas que você vai consumir aqui voltando aqui pessoal acabamos a nossa programação primeira segunda programação né a Célia abriu com o devocional do pastor Randy Skit fez agora a primeira palestra dele então eu queria mostrar pra vocês aqui o seguinte olha só que legal gente como é que é formado o nosso cenário tá aqui ó a gente fez essas plantinhas aqui essas madeiras pessoal se eu não me engano foram paletes ou epinos e depois a gente passou um produto chamado stain que escurece a madeira tá aqui são é eu vou pedir pro pessoal aumentar lá um pouquinho tá piscando a luz aí aumenta só um pouquinho assim tá bom por enquanto deixa assim não pode aumentar aumenta aumenta aí beleza então aqui ó gente são esses vazinhos aqui olha como é que ficou lindo eles estão testando alguma coisa na luz lá tá aqui dentro eu vou tirar pra vocês verem peraí deixa eu botar a câmera pra cá eu vou aqui ó então aqui gente ó são esses vasos esses vasos de planta que são colocados aqui dentro vou pegar a câmera aqui vou mostrar melhor pra vocês olha que ideia legal ó aqui atrás não tem nada aqui tem um suportezinho a gente fez na medida desse vaso aqui tá então são plantas que tinham aqui mesmo foram os vazinhos aqui ó é isso ó olha que ideia legal simples de fazer o pessoal aqui mesmo que fez eu que pintei tá essas luminárias não tinham também depois eu vou falar no final eu vou falar o lugar que eu comprei essas luminárias aqui vocês vão ficar espantados vão ficar surpresos com o valor que eu paguei nelas nós não pagamos aqui do IAG tá elas são de MDF gente olha que efeito lindo que dá né aquele efeito chique olha só eu comprei num site muito famoso não é aquele que as moças gostam de comprar roupa não mas também compra roupa lá o site famoso onde vende coisas com bons preços então são quatro né quatro quatro arranjos desse feito de madeira muito simples vou aqui atrás de novo pra vocês verem atrás não tem nada tá vendo a madeira ali embaixo é como um caixotezinho e aqui tem uma base né pra que essa pra que esse vaso encaixe aqui dentro e dá um efeito super bonito no vídeo né eu vou deixar a câmera aqui deixa eu tentar focar lá que eu vou colocar ela no lugar e vocês vão ver deixa eu ajeitar aqui então tá lá aqui ó ela encaixa certinho do tamanho exato justo então tá aí ó gente né muito bonito né muito especial aqui em cima aqui em cima tem esses bins acho que é bins o nome é um holofotezinho de led com uma lente que ela dá esse foco assim tipo esse risco na parede tá e como você aqui a gente controla no interruptor mesmo interruptorzinho ali do lado eu vou lá desligar não controla lá em cima não é um interruptor mesmo interruptor desligou ligou desligou ligou esse painel pessoal foi feito ele é um compensado atrás isso aqui gente isso aqui é resto de marcenaria a gente foi pediu pedaços né em marcenarias pedimos pedaços lá de sobra de madeira fizemos esse painel tão bonito os dois esse aqui também eles estão precisando de uma reformazinha que algumas algumas madeirinhas caíram mas também gente isso aqui é sobra tá a gente foi na marcenaria ponta né pedaço lá que não usava tá aí ó com boa vontade a gente consegue tudo isso aqui é um carpete preto um carpete isso aqui é uma textura de cimento queimado o pessoal veio aqui e fez pra gente esse paredão né esse painelzão aqui ah antes de falar da iluminação eu quero falar outra coisa legal aqui eu mostrei pra vocês aqueles painéis de lã de rocha lá no estudinho que são os mesmos que são esses aqui da parede ó pra que isso gente é pra poder segurar a reverberação reverberação é aquele eco quando a gente bate palma faz tá né aquele barulhão de eco parece que a pessoa tá na caverna ainda foram poucos tá o ideal é que fosse muito mais muito mais mas daqui foi o que a gente conseguiu fazer no momento tá aqui é uma vista aqui é a sala técnica aquela que eu entrei pra vocês que estão os meninos lá do áudio da iluminação da da transmissão ao vivo né as câmeras são dispostas assim ó uma aqui uma aqui a grua aquela que eu mostrei no alto aqui ó e aquela outrazinha aqui ó pegando mais geral mais aberta tá então pessoal os holofotes que eu tô usando aqui em cima que a gente usa ah antes esse púlpito aqui gente olha que bonito antes de eu revelar o que que tem aqui escreve no comentário de que que você acha que é formado esse púlpito o que que tem aqui embaixo quem souber o que que é vai ganhar um coraçãozinho aqui do IAG um like quem souber do que que é ele é forrado ele é forrado de carpete tá a gente mesmo que fez aqui aqui estão as tomadas ó a gente fez tomadas auxiliares aqui e ali né pra poder ligar os equipamentos peraí que eu vou fica aí não sai daí não não peraí que eu vou mostrar coisas legais aqui ó aqui tá o multicabo então aqui ligam os receptores de microfone a gente não deixa o receptor lá em cima por causa de antena e tudo mais o que que a gente faz o receptor gente fica aqui ó ó do lado aqui do púlpito do receptor a gente liga nesse multicabo aqui ó daqui vai lá pra mesa de som lá em cima o cabo corre ali no cantinho corre aqui pá e vai lá pra cima naquela mesa de som que eu mostrei pra vocês beleza esse é o microfone que a gente tá usando para microfonar o coral ó é um arcano muito bom condensador top a gente usa dois um aqui e o outro tá lá fora de cena tá aqui ó desse aqui arcano no congresso a gente usa o piano independente da mesa a gente tem esse outro sistema de som que foi uma doação de um irmão sistema Bose tremendo muito bom então só o teclado é ligado aqui então ele fica com controle independente tá não tem aquele problema do cara da pessoa do cara não né do irmão começar a tocar e não aumentou o piano o piano não tá baixo não ele controla aqui nessa mesinha o sistema já vem com uma mesinha esse aqui é o subwoofer dele aqui a torre dele olha fininho assim mas faz um um barulho bom então o piano fica independente bom pra quem não acertou gente esse púlpito todo ele é de pallet tá todo ele é de pallet pallet a base é pallet e em cima tem compensado depois o carpete aqui também os degraus também não é degraus não tá pessoal degraus plural de degraus degraus os degraus também são aqui também aqui é um pallet só aqui se eu não me engano são três dois e um pallet beleza então aqui a iluminação pessoal a gente tá usando ó são um dois três quatro holofotes de duzentos watts aqui na frente Arthur bota mais amarelo aí o holofote o Arthur vai botar mais amarelo lá em cima amarelo ele aí consegue? aí ó então você tem uma cor mais amarela mais branca branco quente branco frio tudo controlado lá em cima um holofote duzentos watts DMX ó agora aqui como é que tá mais amareladinho acho que a câmera vai mostrar amareladinho tá vendo? que dá um tom de pele mais interessante deixa eu virar pra mim aqui pra ver se dois, três vira ó lá deixa eu botar aqui então ó olha o tom de pele qual fica aqui eu vou lá pra onde ficam os palestrantes vou aqui pra cima então ó esse é um é um branco quente cerca de três mil dois mil e poucos kelvins né? pra quem conhece não sei se a câmera vai ficar fiel aí porque quando muda o branco assim a câmera fica meio parece que tá meio torta minha câmera tá mas é isso pessoal então quatro refletores de duzentos watts você tem essa opção de colocar branco quente branco frio né? a gente gosta muito dos dois dependendo da situação geralmente a gente faz branco quente no fundo e a pele da pessoa mais fria pra dar essa diferença de tom você tá vendo ali como é que tá mais amarelinho aqui atrás ó aqui ó e é isso isso aqui basicamente o que a gente usa nós estamos transmitindo através da Starlink vou ali fora mostrar a antena pra vocês a gente tá fazendo uma transmissão nova esse congresso primeira vez com 1080p transmissão full HD estamos fazendo esse teste por quê? porque chegou um irmão aqui que tá trabalhando com a área de informática e ele é muito bom assim abraçou a causa tá trabalhando de verdade pra poder fazer essa transmissão ao vivo pra vocês com uma qualidade full HD então vou ali fora já vou mostrar pra vocês a nossa antena enquanto eu tava filmando deixa eu apoiar a câmera aqui enquanto eu tava filmando o que é isso aqui ok enquanto eu tava filmando eu fiquei pensando em algo muito eu queria que seja muito relevante né ainda não conversei com ninguém só pensando né peço que vocês olhem por isso também mas eu acho que seria importante se a gente a gente conseguisse fazer uma vivência nessa área de mídia não é um curso não é um curso porque não dá tempo pra ensinar editar filmar iluminar som não mas quem sabe no futuro a gente pode fazer uma vivência onde vocês venham pra cá olha só já vai aproveitar a vinda no campo né onde vocês podem vir pra cá ficar um tempinho aqui com a gente vendo a nossa rotina perguntando a gente vai mostrar a parte de cabeamento como que faz uma rede DMX pra iluminar através da mesa como faz pra transmitir ao vivo que programa que usa que câmera é boa qual é um setup custo-benefício bom a gente tem algumas câmeras aqui desde umas de entrada até uma câmera mais 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 profissional né com com a qualidade bem alta assim acho que dá pra pra realidade de todo mundo porque lógico que equipamento faz diferença mas você precisa fazer coisas boas com o que a gente tem no momento né quando eu tiver um carro eu vou quando eu tiver um super câmera eu vou fazer quando eu tiver um super carro eu vou poder viajar não a gente tem que a gente tem que fazer o melhor que nós podemos com o que a gente tem no momento né então você vai deixar nos comentários aí abaixo o que que você acha dessa ideia não falei com ninguém ainda não comentei com o Silveirinho mas é algo que tem no meu coração há algum tempo bom como acabou aqui já eu vou tirar aqui esse fonezinho que ele dá um um alto no ouvido e aqui ah pessoal isso aqui é o meu microfone isso é um microfone tá não preciso fazer nada eu falo aqui eles escutam lá através do nosso nosso radinho que tá ligado aqui eu aperto aqui e falo e eles ouvem olha que legal eu falo aperto aqui alô Mateus alô tudo bem e eu ouço ele aqui olha que legal então aqui é um microfone vou tirar aqui um pouquinho então a ideia é essa eu lanço aqui mais um desafio que eu conto com vocês quem sabe a gente pode fazer um momento uma vivência aqui uma vivência midiática não sei qual seria o nome vou deixar no comentário aí um nome já criativo assim pra gente poder ter e lançar esse projeto que é vocês virem pra cá não posso falar que é um curso porque quem sou eu pra dar curso né eu acho que eu botei a mão no microfone quem sou eu pra dar um curso assim profissionalizante e tudo mais mas enfim eu acho que é interessante pessoas que que querem fazer esse tipo de trabalho trabalhar com com canal no youtube poder levar a mensagem por isso que o nome do nosso estúdio é Mayflower né Mayflower pra quem não sabe é um navio que trouxe os trouxe os peregrinos né da Europa para os Estados Unidos então eu imaginei esse nome foi o que veio na minha mente de de que o nosso canal é é algo que está levando a mensagem desse continente pra outros continentes né assim como os peregrinos uma vez precisaram ir para os Estados Unidos para ali se estabelecerem por causa da perseguição nós também imaginamos que o levar a mensagem levar a mensagem para outros para os confins da terra seja lá para onde for é a nossa missão nossa missão é essa e graças a Deus nós temos conseguido atingir diferentes lugares lugares deste mundo e o incrível é que quando a gente pede para as pessoas levantarem a mão aqui quem está aqui pela primeira vez? muita gente levanta a mão aí quem conheceu o IAG através do Youtube muita gente levanta a mão eu acredito que seja 75 a 80% das pessoas que vêm aqui conhecem a palavra de Deus conhecem o IAG através dessa mídia né que é o Youtube e enquanto a gente tem a oportunidade de de se valer dessa ferramenta não tem por que não não fazê-lo né então assim vamos lá vamos pensar quem sabe a gente consegue construir um grupo de amigos aqui irmãos que troquem ideias que podem vir aqui passar um tempo com a gente e dar uma olhada como funciona poder operar um pouquinho a mesa ver o que é uma mesa de corte como se faz como é um cabeamento eu vou mostrar aqui para vocês como rapidinho como a gente faz um cabeamento de câmera olha só que legal deixa eu virar a câmera pode apagar a luz aí pessoal esse é o Vitor aluno querido Deus te abençoe então aqui é o seguinte a câmera está aqui tá aqui está a câmera aí na saída HDMI dela eu vou tirar aqui para quem não sabe deixa eu abrir aqui para dar mais uma luzinha porque é uma saída HDMI não vou tirar porque ela está ligada mas aqui ela sai daqui entra gente nesse conversor aqui ó que converte de HDMI para RJ45 aquele cabo de rede por quê? porque distância longa o cabo HDMI não funciona bem não funciona bem ele começa não sei se os irmãos já tiveram algum problema na igreja aí de colocar um projetor longe ou uma câmera longe e começar a piscar é isso aqui tá pessoal é distância longa desse cabo aqui então daqui a gente converte ele para RJ45 cabo de rede aí cabo de rede esse aí foi até o rapaz do TI que fez esse cabo blindado aqui para a gente muito bom e daqui daqui olha só a distância que tá gente o cabo vem 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 tá ali né a câmera tá ali o cabo vem 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 sobe aqui nessa calha vai até lá em cima do galpão passa lá na tesoura e depois ele entra aqui ó pá então olha que distância longa né o cabo HDMI não aguenta fazer isso não tá não aguenta não enfim dois três virando aqui enfim deixa eu virar para mim são opa deixa eu arrumar aqui o gimbalzinho então são acho que eu estou no escuro aqui deixa eu ali fechar a janela deixa eu aqui perto da janela então pessoal aqui eu fiquei mais claro então pessoal são esses detalhes né que a gente pode conversar mais sobre isso você que tem interesse não sei vamos ver se essa proposta vai dar certo olha o Arthur ele pode tranquilamente ser considerado ser considerado um técnico de áudio porque ele se interessou ele buscou conhecimento da internet buscou conhecimento do que eu sabia eu ajudei muito ele também porque eu já fiz um curso de áudio e ele tranquilamente pode assumir uma igreja da parte de áudio tranquilamente sozinho eu acho que ele está operando melhor do que eu e isso não é demérito nenhum eu quero que esses jovens eles fiquem melhores do que eu eu quero que eles fiquem melhores que saiam daqui muito melhores do que eu porque irmãos a gente precisa passar a tocha para eles né eles é que vão levar a obra adiante daqui a pouco daqui a pouco não né já estou ficando velho não vou parar claro que não mas a energia dos jovens ela é muito maior do que a nossa né do que a minha né então é isso gente nós estamos já nos preparando para a próxima palestra ah olha só que legal peraí eu vou mostrar daqui de cima para vocês algo muito interessante vou virar aqui a câmera ver se vocês conseguem ver olha lá o pessoal todo mundo lá comprando aproveitando né promoção dos livros todo mundo aproveitando lá vamos lá vamos lá no meio do vamos lá no meio do povo vamos lá no meio do povo então aí pessoal os irmãos aproveitando olha aí que benção aproveitando né para comprar as benças aqui dos alimentos uma benção eu vou lá aqui Herão esse é o Harry oi nosso vice-diretor aqui da instituição olá pessoal tudo bem ele também é responsável pela sim então eu estou atualmente eu estou responsável pelo setor de vendas expedição organização de documentos do IAG sempre que tem vídeo material falar com transportadora eu que faço resolver alguns problemas de pedidos então estou sempre nessa área aí das vendas da editora né a parte de vendas da editora e um pouco também na parte de documentos para a produção da editora eu verifico a capa de livros às vezes dou uma revisão na diagramação só dou uma olhada para cima só para ver se está tudo ok para mandar para a gráfica fora isso vejo algumas questões de documentação do IAG também estou aí nessa área e além disso né trabalho não pode crer na verdade trabalho não pode crer e nas horas vagas eu faço isso daí é isso mesmo pessoal estamos aí estamos aí juntos o que vocês precisarem tira dúvida também muita gente entra em contato para tirar dúvida dúvida sobre vida no campo sobre ministério do centro próprio então tudo isso aí a gente está alinhando aí com o pessoal está ajudando aí nossos irmãos maravilha precisando estamos aqui então esse é o Harry Raim Narayne então é isso pessoal aqui estão os livros expostos aí aqui é a Sara e a Giovana estão aqui atendendo fazendo os pagamentos e aqui meus amigos é o nosso estoque eu fiz uma filmagem antes mas eu acho que ela não deu certo então está aqui grande controvérsia grande controvérsia esperando a sua ligação esperando que você seja o nosso parceiro seja o nosso parceiro no projeto Folhas de Outono gente olha só que benção olha aqui gente só que está bonito aqui mas ele fica mais bonito na casa daqueles que precisam da palavra de Deus né ó gente é bastante né está aqui ó está aí grande controvérsia outros títulos mais lá quero que vocês deixem no comentário aí quantos vocês já distribuíram quantos grandes controvérsia vocês já distribuíram deixa nos comentários aí deixa também algum testemunho eu gostaria muito que vocês mandassem para mim testemunho de pessoas que receberam um grande conflito mudaram a vida conheceram a Jesus olha aí gente tá eu filmei da outra ah essa aqui é a Ana Zeza Ana Zeza minha filha linda tudo bem? tudo Ana Zeza minha filha linda aqui o pessoal da das vendas pessoal das vendas está aqui daqui o pedido vem para cá e o pessoal aqui prepara embalagem embala para mandar para o correio Ana Zeza de novo tchau aqui antes de eu ir para lá todos os lugares que já compraram e o Julio vai o Julio e o Léo vão entregar olha aí olha aí que benção quem está ganhando aqui Julio por enquanto Maranhão? de entrega vamos ver isso lá no mapa agora Maranhão está ganhando? Maranhão foi o lugar que mais que foi enviado Deus tem um propósito com aquela cidade já tem mais já tem mais duas viagens para lá amém aí está aí está Júlio poucas palavras projeto folhas de outono vou botar o microfone aqui vou chegar ali perto do livro projeto folhas de outono poucas palavras peraí projeto folhas de outono projeto folhas de outono irmãos são esses livros sendo enviados para todos os lugares do país e do mundo semana passada foi enviado 30 mil livros pelo projeto folhas de outono para Angola o maior envio o maior envio porque nós já levamos pequena quantidade grande controvérsia bíblias lá para Angola mas essa foi assim uma um momento histórico o nosso ministério sendo movido movido pelas mãos de Deus se conseguir enviar 30 mil livros está indo de navio essa hora já deve estar embarcado num container 30 mil livros a grande controvérsia aí cai o que a irmã White fala que esses livros tem que ser espalhados como folhas de outono e se a pessoa quiser participar do projeto como é que é entra em contato é só entrar em contato conosco vai colocar o telefone na descrição se quiser tirar a dúvida pode entrar em contato a Ana vai transferir para mim eu vou explicar tudo como funciona o projeto folhas de outono os seus recursos que você envia para o projeto folhas de outono está ali o resultado naquele quadro ali o livro é enviado se você tem desejo de participar desse trabalho desse projeto mas não tem o tempo de distribuir não tem o tempo de estar na rua o seu trabalho ou é numa cidade onde você morou tem um parente e você quer fazer entre em contato conosco que nós conseguimos irmãos que possam fazer também o trabalho e vai a van chega lá é feito o impacto e é distribuído o livro ou também você quiser apoiar o recurso seu entrando no projeto folhas de outono ele vai estar indo em livros convertido em livros para algum lugar desse Brasil ou do mundo livro nós temos aí né temos aqui toda essa pilha aqui são grandes controvérsias esperando todo mês está chegando para nós aqui no IAG uma bênção que Deus nos deu 50 mil livros por mês a grande controvérsia agora precisa ir para a casa agora precisa do apoio de vocês da colaboração para esses livros poder ser espalhados como folhas de outono Deus levantou homens para fazer o trabalho e ele fala que levantaria também pessoas com recurso para apoiar esse trabalho e nós temos visto isso que tem muitas pessoas entrando apoiando e os livros não param estão circulando como folhas de outono venha fazer parte você também desse lindo trabalho você que acompanha está sendo os vídeos no Instagram no Youtube tem lá todas as entregas ali é a demonstração a transparência que o trabalho é feito ontem mesmo acabei de chegar da cidade do Maranhão nós fizemos um impacto lá os irmãos viajaram 100 quilômetros esses irmãozinhos são uma benção eles viajaram 100 quilômetros alugaram a van foram de moto e eu cheguei no sábado e foi distribuído 3.520 livros e o mais gratificante que pessoas hoje você não precisa quando você vai entregar fala que é um presente ela abre aquele sorriso e fala assim eu estava esperando esse presente e muito relato de você entregar o livro e daqui a passa um tempo a pessoa vem dá licença eu ganhei um livro seu tem como você me dá mais dois que eu quero dar para minha sogra e para minha mãe está acontecendo isso irmãos a profecia está sendo cumprida esses livros vão brilhar nas prateleiras no momento certo mas também precisa da sua ajuda queridos irmãos hoje o grande controvérsia está saindo a 10 reais no site mas se você quiser fazer um impacto na sua cidade adquirindo na média de 3 mil em diante que a capacidade da van até 3.500 livros leva o IAG tem uma grande promoção para você estamos fazendo a ele para o impacto por 6 reais 6 reais 6 reais esse livro mas é a van fechada a van fechada e o irmão só vai arcar com gasto do combustível só nós não cobramos frete é só o combustível então irmão não perca essa oportunidade um grande controvérsia ilustrado que é o nosso completo na íntegra ele é completo todo ilustrado é o quando você entrega para uma pessoa e ele abre assim chama muita atenção uma coisa bem feita não é um livro entregue em vão e Deus nos colocou conta com a sua ajuda para esses livros circularem como folhas de outono ele não é entregue em vão é entregue em vão em vão e em mãos ok Júlio então é isso obrigado pessoal entra em contato com a gente para não perder essa promoção e a pessoa às vezes pode ficar pensando mas eu sozinho não consigo comprar uma van toda junta junta o que o pessoal lá faz hoje como eu estou à frente desse trabalho muitas pessoas entram em contato estão juntando vários irmãos da mesma cidade com seus recursos abre uma conta aqui no IAG o telefone vai estar aí na editora a Ana Júlia que vai lhe atender você vai abrir uma conta e vai depositando seus recursos ali quando completar o valor nós enviaremos o material para você ficou fácil demais ficou fácil só não trabalha quem não quer não trabalha quem não quer e ali como o Rafa fez o resultado só agora temos já 20 viagens para fazer de todas que já foram feitas então pessoal como eu falei para vocês deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui ali aqui deixa eu subir um pouquinho está muito escuro muito claro na verdade aqui é a nossa antena da Starlink a nossa internet deixa eu chegar para cá para ver se fica melhor ali aí está a nossa antena aqui a antena em cima aqui do galpão que é o estúdio tá e aqui a internet que a gente está usando a gente estava com duas mas depois que chegou esse irmão uma bênção que está mexendo com o TI ele fez um uma instalação aqui com roteadores com como é que chama o nome enfim ele modificou as coisas aí e está sendo uma bênção para a gente estamos conseguindo transmitir até em 1080p 1080 full HD coisa que a gente não fazia a gente só transmitia em 720p porque caiu o link que a internet não funcionava bem e ele chegou fez umas modificações e agora está uma bênção está uma bênção então pessoal vou tirar o zoom aqui ok então é isso gente eu vou ficar com vocês por aqui porque eu quero finalizar esse vídeo aqui quero finalizar aqui aqui a nossa estufa um dos lugares mais gostosos que tem de ficar onde a imagem fica mais bonita por conta por conta desses difusores o plástico difunde a luz e fica muito bonito eu quero finalizar esse momento aqui com vocês e dizer que eu vou dar mais detalhes do congresso mas eu quero fazer um vídeo mais completo falando sobre a cozinha as instalações como ficam os congressistas aqui acho que vocês estão tem curiosidade de saber como é que é como são os quartos que horas acorda como é a rotina então vou fazer um vídeo especial sobre cozinha acomodações o que mais opiniões dos congressistas que estão aqui com a gente gente tem pessoas a câmera está muito para lá tem gente da Argentina que veio de carro para cá gente você não tem desculpa para participar desse nosso congresso falar não sei como chegar moro muito longe pessoal a Argentina veio uma van da Argentina para cá para essa grande festa espiritual que é esse congresso com o pastor Randy Skit vocês podem acompanhar ao vivo nós nunca vamos deixar de transmitir a não ser que tenhamos algum problema sério mas isso aí é inevitável vamos ter problemas sérios todos nós vamos ter problemas sérios por enquanto enquanto nosso canal está de pé está firme ali vamos transmitir tudo para vocês porém a experiência espiritual com certeza ela é única quando a pessoa está aqui presente as orações o contato com os irmãos então assim lógico que a gente tenta colocar tudo na íntegra mas por exemplo músicas as músicas não podem ir para o YouTube porque a gente acaba tendo problema com o direito autoral então vocês acabam perdendo os hinos as músicas especiais os louvores momentos de oração ainda que a gente transmita as orações mas o ideal é que vocês estejam aqui com a gente enquanto tivermos forças para tocar esse ministério avançar com o IAG levando para vocês e para o mundo momentos especiais e espirituais enquanto nós tivermos forças enquanto o Espírito Santo habitar em nosso coração assim nós vamos fazer eu me despeço deixando algumas imagens especiais aqui do congresso para vocês apelo mais uma vez para o projeto Folhas de Outono muito especial a razão de ser de um cristão é pregar o evangelho se você não pode ir de porta em porta pregar tem alguma dificuldade de locomoção tem o recurso mas não tem disponibilidade de pessoas para fazer o trabalho por motivos que eu não sei quais são mas por diferentes motivos às vezes nós somos proibidos de fazer a obra missionária mas Deus chama você chama a mim para fazermos esse trabalho eu espero que tenha contribuído com mais um degrau mais um tijolinho na caminhada cristã de cada um de vocês enfim fico por aqui mas já já eu volto já já eu volto com essa empreitada de mostrar para vocês um pouco da realidade o dia a dia daqui da instituição do IAG depois vocês deixem nos comentários o que gostariam de ver às vezes a pessoa quer ver agricultura a pessoa quer ver como fazer uma instalação de água o irmão quer quer ver como plantar banana e aqui nós levamos isso muito a sério olha estou saindo da estufa vou virar a câmera estou saindo da estufa tá IAG está ali mas olha o que a gente tem logo aqui olha isso pessoal nós somos comprometidos com a agricultura olha aqui gente isso aqui é um bananão dentro da nossa escola fora o outro maior que a gente tem olha aí pessoal vamos andar aqui nesse bananão um pouquinho antes de despedir eu ia terminar o vídeo lá mas vou terminar o vídeo aqui nesse bananão olha aqui gente bananão banana olha que bananão olha que benção ali mais ali eu costumo dizer que se tiver banana em Aipim mandioca né da sua região diz como eu chamo Aipim porque eu sou do Rio acho que não devo perceber que eu sou carioca não né gente eu sou carioca e lá a gente chama Aipim tem lugar que é macaxeira lugar que é mandioca olha lá vai até lá embaixo aqui olha uma rua aqui do bananão tá esse bananão está sendo cuidado a gente entende que por motivos de força maior não conseguimos cuidar tão bem dele mas agora está sendo muito bem cuidado por causa das obras período de chuva também chuva aqui muito pesado mas tá aí gente aqui ó tá aqui ó ó a irrigação aqui ó então irrigado aqui ó irrigação né no pé dele aqui no pé da bananeira deixa eu virar a câmera aqui aí a irrigação então assim ó carregadinho muita banana graças ao senhor obrigado senhor aproveitando isso neste momento agora realmente eu vou encerrar eu vou virar a câmera pra mim que eu quero deixa eu ajustar aqui a câmera em meio a este bananal eu quero fazer uma oração com você quero fazer uma oração com você não vou me ajoelhar porque quem conhece bananal sabe que bananal e jararaca combinam né por causa da palha aqui no chão então eu não vou ajoelhar vou ficar em pé pra não ter nenhum perigo nunca aconteceu nenhum problema aqui com cobra graças a Deus nunca tivemos nenhum acidente mas a prevenção ela é importante né então vamos fazer uma oração querido pai celestial nós te agradecemos senhor por este momento de congresso por estarmos aqui congregando com os irmãos podendo mostrar aqui a realidade senhor de uma vida no campo podendo mostrar uma realidade de uma escola para missionários e jovens podendo mostrar senhor na prática o que é buscar o Espírito Santo ó senhor Deus que o teu amor seja com todos que a tua mão poderosa possa alcançar corações sedentos senhor da tua palavra da tua verdade senhor Deus obrigado por este pedacinho de paz que temos aqui neste local e por ainda gozarmos senhor de liberdade para poder falar do teu amor poder termos estes momentos de congresso onde pessoas vêm aqui senhor buscando o reavivamento espiritual senhor eu peço ó pai que o senhor reavive a sua igreja fortaleça senhor os irmãos que nós senhor possamos ser usados por ti como ferramentas ferramentas que sejam lapidadas pelas tuas mãos senhor que o projeto Folhas de Outono possa alcançar senhor os mais longe os mais longe recantos deste mundo deste país que é o Brasil onde nós estamos e o mundo também senhor pois sabemos que a tua volta é muito breve por isso prepara-nos dá-nos uma vida pura e santa senhor e que este local possa receber pessoas pessoas com desejo de trabalhar para ti também senhor pessoas com desejo de serem reavivadas que este local seja uma luz no mundo ó pai para que cada adventista senhor possa sentir o desejo da missão sentir o peso da missão em seus ombros e que possamos transferir esse peso para ti senhor que já pagou por nossos pecados o senhor possa recobrar as nossas forças dá-nos a tua paz abençoe cada cada irmão que verá esse vídeo cada pessoa que precisa ouvir da tua palavra senhor que este canal possa ser uma bênção para o mundo senhor Deus nos dê a tua paz em nome e por amor de Jesus amém acho que eu fiquei um pouquinho fora da câmara mas é porque eu fiz uma oração sincera de verdade e eu espero encontrá-lo aqui nesse cantinho tão especial então eu vou descendo até mais com o nosso próximo vídeo fique com Deus olha não sai daí IAG juntos avançaremos